O aposentado Lázaro Gonçalves nunca deixou de se apresentar ao INSS. Assim que recebe a carta da Previdência para fazer a prova de vida, vai logo ao banco. Quando eu vou passar o dinheiro que tiro no caixa eletrônico, vem o aviso para fazer o comprovação de vida. Aí eu vou no caixa, direto ao caixa, e lá eu apresento o meu documento e a minha presença ali, e aí lá eles fazem o cadastramento. Prova de vida, como o nome já diz, é provar que está vivo. E é isso que o seu Lázaro faz todos os anos, vindo à agência bancária, onde ele recebe o benefício da Previdência. Só que agora tem mais uma vantagem. Você pode provar que está vivo também nas agências do INSS. A ideia é oferecer mais segurança aos beneficiários do INSS, além de ampliar a economia de recursos aos cofres públicos. Idosos com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção, também podem agendar a prova de vida com o representante do INSS em casa ou no local em que estiver. Para fazer o agendamento, é só ligar para o telefone 135 ou entrar no portal meu INSS.